Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cobuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre a turma da Mônica e o Cruzeiro se interagindo lá no Twitter Após a contratação do Matheus Bidu, né? Porque o clube trocou mensagem com o perfil da série em quadrinhos, turma da Mônica Criado por Maurício de Souza, até o Maurício de Souza também colocou lá, mano, mandou mensagem pro Cruzeiro, pra torcida Muito top mesmo, cara, que foda, velho, sensacional, mano, eu achei muito legal mesmo essa interação, né? By Rodrigo Sanches, estágio aí do Cruzeiro, esse cara é muito bom e, mano, é sensacional como ele alavanca a marca Cruzeiro Nas redes sociais, mano, o cara é muito bom mesmo, o cara é muito foda, velho, você tá doido, né? E assim, galera, eu até tinha visto pessoas até reclamando dele, da interação do Cruzeiro Nem dele, mas tipo, do que o Cruzeiro falava nas redes sociais, mas eu acho que agora tá melhor do que nunca Sabe? No meu ponto de vista, melhor que nunca E eu espero que o Cruzeiro continue assim pra mais, pra crescer mais, né? Porque é engajamento pra caramba, o cara é sensacional Vem conseguindo muito retorno nessa parte aí das redes sociais Pras redes do Cruzeiro, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeirão Porque a contratação do Matheus Bidu pelo Cruzeiro Gerou uma interação com a turma da Mônica lá no Twitter E o perfil da série de história em quadrinhos criadas lá em 1959 pelo cartunista Maurício de Souza Compartilhou a postagem do anúncio do lateral esquerdo pelo Clube Celeste Que usou um tom de brincadeira a imagem do Bidu, né? Que é o carismático cãozinho azul de franjinha Um inteligente e curioso garoto dedicado às experiências científicas, mano E assim, galera A turma da Mônica, ela deixou assim, ó, no seu Twitter, ó Abre aspas Ô, Ronaldo, esse admin do Cruzeiro é bom, hein? Foi o que escreveu lá, né? O perfil oficial Da turma da Mônica no retweet da publicação da oficialização de Matheus Bidu E na resposta, o Cruzeiro provocou de leve O rival América que tem o Coelho como mascote E será adversário no clássico do dia 2 de fevereiro Que vai ser na próxima quarta-feira, né? E provavelmente às 21h30 lá no Mineirão Pelo que parece mesmo, né? Já mudou aí o horário até, vai ser às 9h30 da noite Lá no Mineirão Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro E claro, galera É... O Cruzeiro foi lá e falou assim, ó Turma, mesmo o nosso Bidu também ficando muito bem de azul Adoramos o Bidu de vocês E, ah, avisem a Mônica que o Sansão é o único coelho possível, né? Só ouro mesmo, mano Só ouro E galera, em nova troca de mensagens com o Cruzeiro A turma colocou a foto de Sansão, né? Que é um coelho encardido Coelhinho de pelúcia da Mônica Que o Cebolinha tanto persegue Com seus planos infalíveis Pra dar vários nós nas orelhas dele E nunca dá certo, pelo que parece Tipo, só de vez em quando mesmo Bem raro dar certo, né? Mas aí eles colocaram lá a foto do Sansão, mano Tá ligado? Todo encardido lá Tô vendo a Mônica Gode Respondeu o Cruzeiro com a foto lá do Sansão E por fim, o Cruzeiro enalteceu a importância do criador de Bidu Pra cultura brasileira e disse assim, ó E o São Paulino Maurício de Souza Que coincidentemente explicou a origem de Bidu Em sua conta pessoal no Twitter Agradeceu ao Cruzeiro dizendo Obrigado pela mensagem e um abraço pra torcida E desde dezembro de 2021, galera A social mídia do Cruzeiro é o Rodrigo Sanches, né? Que ganhou a admiração dos usuários da plataforma Pelo bom humor desenvolvido lá no Paraná Clube Ele trabalhou de 2016 a 2021 E ele foi uma contratação da antiga diretoria, né? Do Sérgio Santos Rodrigues e todo mundo lá Pra ser o estagiário do Cruzeiro E aí veio o Ronaldo, ele continuou E ele é muito bom, cara Muito bom Esse cara sabe, velho Ele sabe o que ele tá fazendo E por sua vez, o Maurício de Souza se inspirou nos filhos Em parentes próximos E também amigos de infância Pra criar a Mônica, Cebolinha O Cascão, a Magali O Chico Bento, a Maria Cebolinha O Franginha, o Xaveco, Marina Nimbus e tantos outros personagens Que se a gente for ficar falando aqui Vai demorar muito tempo Se é que a gente consiga falar todos, né? E uma curiosidade é que A terceira filha do Maurício de Souza Que é a Magali Espada e Souza Que deu origem à Comilona Magali Ela reside em Belo Horizonte E é torcedora do Cruzeiro, viu galera? A Magali Espada Que é a filha do Maurício de Souza Ela mora em BH E torce pro Cruzeiro, né? Ela é torcedora do Cruzeiro aí E aos 86 anos O Maurício ainda se mantém ativo na sua empresa Ele... O nome da empresa dele é Maurício de Souza Produções Ela é sediada em São Paulo E que conta com uma grande equipe de roteiristas Ilustradores Pra produzir os gibis Que fazem parte da infância de milhões de brasileiros E além da comercialização de revistas O grupo lucra também com licenciamento De milhares de produtos Como brinquedos, roupas, material escolar Games, bebidas e alimentos E especula-se que o estúdio de animação de Maurício Fature mais de 3 bilhões de reais por ano, viu? E é tipo, mano, muito grande mesmo Maurício de Souza, fodão Mano, o cara tá acima a mais aí no Brasil E o cara é tipo, gigante Esse é o maior do Brasil Que já existiu muito provavelmente, mano Sensacional E muito legal essa interação com o Cruzeirão Lá nas redes sociais, né mano? Eu gostei pra caramba Muito top mesmo Rodrigo Sancho, tá de parabéns, cara Este homem é sensacional O que ele fez com as redes sociais do Cruzeiro Mudou muita coisa Tá muito top, viu? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON